Rapaziada, vocês já perceberam que a Juliette tá sendo ignorada pela VTube? Vou mostrar mais um vídeo mostrando isso pra vocês Tá estranho a atitude da VTube com a Juliette Mas antes quero pedir a você, meus queridos, se inscrever no canal Ative o sininho, deixa o like Se puder ir no primeiro link da descrição e seguir a gente, vou estar agradecendo bastante, beleza? Bom, vamos ver esse vídeo aqui Eu não mandei o abraço, né mano? Tem que mandar um abraço Mas antes, vamos ver esse vídeo aqui Depois eu mando um abraço Com uma calcinha, cruza ele assim e bota no pescoço Peraí Essas aqui são as suas roupas Peraí, peraí, peraí Vou vestir ele assim Ó, vira ele, pronto Aqui é a etiqueta Aqui é a bunda Você vai vestir ele, vai virar no pescoço assim, ó E vai botar, ponto E arruma o peito Aí o peito vai ficar onde? O peito vai ficar aqui, ó Uma aqui e outra aqui, assim Ah, tá, entendi Ó, suas roupas O que tiver meu lá fora e se morei Depois cê traz logo Pra deixar guardado Não, não tem mais nada comigo O que tem agora é a roupa que tá cacada, entendeu? Certo Rega um pouco então Depois eu faço pra... Caramba A Viih Tube nem olhou pra trás Nem fez nada, cara A Viih Tube tá estranhona, hein A Viih Tube tá estranhona Gente O vídeo se ficou um pouco confuso pra vocês Peço que vocês irem lá no canal Ligadão das notícias Ele mostra o vídeo melhor De uma maneira melhor Vocês entendem melhor Obrigado Ligadão das notícias pelo vídeo E é o seguinte Vou mandar aquele abraço Aquele abraço Falta só mais sete seguidores Pra gente chegar a 400 Se você quer seguir a gente É o primeiro link da descrição Beleza, meus queridos? Vamos lá Ana Ana, muito obrigado Você tá seguindo a gente Ingrid Luisa Jean Santos Lária Aparecida Ana Maria Lisa John Lucimara Tony Dos Santos Rony Gomes Ribeiro Mara Santos Por aí vai, gente Olha quantas pessoas bonitas Seguindo a gente Agradeço todo esse pessoal aí Faltando bem pouco Pra gente chegar A 400 seguidores Gente Muito obrigado pelo carinho E pela admiração Que vocês estão me dando Volto mais tarde Com mais vídeo pra vocês E é isso, gente Hoje tem plantão E o plantão hoje vai ser ferrado Então não sei se eu durmo de novo Pra ficar 100% No plantão pra vocês Porque hoje tem paredão Eita nóis Até mais Tchau 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 Tchau